É treze! Oh, Minas Gerais, Minas, meu amor, essa é a Rádio Lula Livre, Pimentel Governador. Bom dia pra quem é de bom dia! Boa tarde pra quem é de boa tarde! Hoje é quarta-feira, 12 de setembro. A Rádio Lula Livre, Pimentel Governador, está no ar! Hoje nós vamos falar de segurança. Pimentel Governador O Brasil inteiro está sofrendo com o aumento da criminalidade. Mas aqui em Minas, a situação é bem diferente. Nós não permitimos que o caos e o colapso de outros estados chegassem até aqui. Priorizamos o combate à violência e investimos nos nossos policiais. Você sabe, sem segurança, ninguém anda na rua, não há como ir pra escola, o comércio não abre, nada funciona. Os mineiros sentiram a diferença. É, e comentaram diretamente com o nosso governador. O comerciante já não tem mais queixa de assalto. Hoje eu tenho vontade de montar com o mestre no bairro. Pela sensação, eu já tive, era assaltado sempre. Você tinha loja de quê? Armarinho na Rua Brasília, em frente ao SESC. E Pimentel fala da receita pra mudar esse cenário. Com planejamento, inteligência e muito trabalho, conseguimos bons resultados na segurança pública. Minas, hoje, é um dos estados mais seguros do Brasil pra se viver. Pimentel fez o maior investimento em segurança pública da história de Minas. Garantiu mais de 7 mil novos policiais nas ruas e os crimes violentos diminuíram. Pimentel renovou a frota de viaturas e motocicletas da polícia e os índices de homicídios também caíram. Pimentel implantou uma nova política de segurança. Com as bases de segurança comunitária, os crimes violentos também diminuíram em BH. Pimentel tirou mil policiais dos quartéis e colocou nas ruas, aumentando a segurança em todo o estado. Os mineiros reconhecem e aprovam as melhorias na segurança. Eu tenho uma sensação de segurança maior porque a quantidade de polícia na rua é muito maior. A sensação de segurança aumentou bastante e a continuidade desse programa pra toda Minas Gerais é melhor ainda. Pimentel fez e vai fazer mais. Meu compromisso é levar as bases de segurança comunitária para todas as cidades do estado. Vamos garantir que as fronteiras estejam vigiadas, mais policiais estejam nas ruas e as pessoas se sintam ainda mais seguras. Em todas as áreas, inclusive na segurança, o melhor gestor pra Minas é o povo mineiro. Bem, pessoal, por hoje é só. Esperamos por você no próximo programa aqui, na rádio que está do lado dos mineiros. É 13! Com ligação do lado certo. PT, PSB, PCdoB, PR, DC. Pimentel, governador. João Moraes, vice.